O inigualável jornalista Alexandre Garcia, sempre cirúrgico e destemido, comentou a mais recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinando a prisão preventiva e a extradição do jornalista Alan dos Santos, que atualmente reside nos Estados Unidos. A motivação alegada pelo magistrado em sua decisão seriam ataques à democracia, à Constituição e aos poderes constituídos. Garcia foi taxativo. Eu não vi esses ataques. Eu vi ataques sim, bem perto aqui em Brasília, no Lago Sul, do MST. Tavia Campesina, contra a Associação dos Produtores de Soja, mas não aconteceu nada até agora. E completou se referindo ao caso de Alan dos Santos. Ataque de boca é liberdade de opinião. É o que diz a Constituição no artigo 220. E arrematou brilhantemente. Pelo menos agora os americanos vão ter certeza de que há prisioneiros políticos no Brasil por crime de opinião. E você, concorda com o jornalista? Deixa aí seu comentário no canal e segue a gente!